Quando eu falo do Ciro, é porque o projeto do Ciro, que é um projeto desenvolvimentista, é um projeto que eu acho que cabe ao Brasil, principalmente depois da pandemia. Porque a pandemia, todos os países do mundo estão fudidos. O Brasil mais ainda. Então você vai pegar, quem herdar 2022 vai herdar um país destruído. Economicamente, sem emprego, com as pessoas mentalmente machucadas, polarizado. Um monte de confusão. Então, assim, eu prefiro me concentrar nesse momento, não sei como é que vai estar em 2022. Hoje, 2021, maio de 2021, vai ficar registrado. Hoje eu olho para o Ciro e acho que o projeto dele é interessante. Isso não endossa que eu vou falar amém para tudo que ele faz, e nem que eu vou adotar as mesmas posturas que ele adota na guerra dele com os outros partidos. O projeto dele tem a ver com desenvolver a indústria brasileira. Exato. Talvez eu esteja falando merda, tu manja mais que eu. Mas o projeto dele tem a ver com colocar mais dinheiro na praça também, não é? Para a galera, para fazer acontecer algumas coisas. Na verdade, assim, quando você... Por que você gostou do projeto dele? Porque o Ciro tem essa... Primeiro que eu acho o Ciro um cara muito inteligente. É um cara que não tem, por exemplo, se você procurar um processo contra o Ciro... Não dá para inventar uma fake news contra o Ciro em relação à corrupção. O cara não é processado de porra nenhuma em corrupção. Entende? Ele tem a história dele, tem os problemas dele, eu não sou advogado do Ciro nem nada, mas eu olho para o projeto dele e acho que o projeto dele é um projeto interessante. O Ciro é um cara que propõe, por exemplo, taxar as grandes fortunas. Só que aí... Herança e tal. Ele mexe num lugar que o cara que é pobre ou classe média, às vezes não enxerga que não é com ele que ele está mexendo. Está mexendo no topo, cara. Que ninguém mexe. Quando a gente está falando do PT, que ninguém fala... Ah, porque o PT é comunista. Como é isso do caralho? Comunista é o caralho, pô. A época do PT foi a época que os bancos ganharam dinheiro pra caralho. Todo mundo consumiu, ganhou dinheiro. Foi bom pro Brasil, no sentido da galera que conseguiu se mobilizar na área. E se o Lula for para o segundo turno contra o Bolsonaro, eu vou votar no Lula. Agora, eu gostaria de ter uma oportunidade em 2022, que o Brasil me ouça, de que a gente não tem que escolher... Entre o Bolsonaro e o Lula. Não, entre o Bolsonaro e qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa contra o Lula, contra o Ciro, mas o Bolsonaro, na minha opinião, ele não merece estar num segundo turno. Porque o que está acontecendo no Brasil é uma coisa muito grave. Então, eu estou aqui defendendo uma outra alternativa pra que a gente não caia em ter que depois a galera que é mais à direita falar... Ah, votei no Bolsonaro porque eu não queria votar no Lula. Então, porra, vamos construir uma outra alternativa. Se for uma alternativa muito à direita que não me agrade, eu vou votar no Lula. Mas se for uma alternativa como o Ciro, que de repente vai ali pro centro, vai fazer... Eu vou votar no Ciro. Então, a minha concepção política é estratégica. Ela não é uma concepção partidária, militante. Eu entendo que meu objetivo é tirar o Bolsonaro do segundo turno. Porque aí a gente volta pra democracia. A gente volta pro campo democrático. A gente vai ter conversas entre pessoas que vão se ouvir, mesmo não concordando, e vão dentro do campo democrático reconstruir esse diálogo que foi perdido. Saudades disso, né, cara? Que a gente... Porra. Então, nesse aspecto, e aí você me perguntou do projeto do Ciro, eu acho que, por exemplo, o Brasil é um país que vive de commodities. E o Lula se deu bem porque, naquela época, as commodities estavam bombando. Estava tudo em alta. Né? O Lula é um cara competente. Ele sabe como fazer. É um cara foda. Navegar a parada. Né? Mas eu acho que tivesse outro ali que soubesse também... É porque, assim, o Bolsonaro, cara, as pessoas botaram pra presidente, mas eu duvido que elas colocariam ele pra administrar a empresa de quem votou nele. Não, eu não colocaria o Bolsonaro... Nem pra ser síndico de prédio. É. Mas pra ser presidente, porque tem que tirar o PT. Eu até entendo, tá? Eu não vou nem entrar nesse mérito porque eu acho o seguinte, as pessoas têm o direito de não querer o PT, não quero, caralho, mas, assim, já deu tempo de se arrepender. Não dá pra, em 2021, agora, com o cara fazendo passeata no meio de uma pandemia, dizer que o cara negando vacina, tudo errado, falar que... Porque o Paulo Guedes não fez porra nenhuma. Porra nenhuma mesmo. Quem é liberal de verdade... Porque o Brasil tem uma esquizofrenia, que é o liberal conservador. É. Ele é liberal na economia, mas ele é conservador nos costumes. Tomar no cu esse cara, né? Então ele não sabe o que é liberalismo. É. Total. Então, assim, eu nem vou entrar nesse mérito... Ele não sabe o que é comunista, cara. Não, não sabe. Os caras ficam chamando o PT de comunista, tá ligado? Não sabe o que porra é. Só que é um espantalho poderoso. É poderoso. Entendeu? Porque... É poderoso há décadas. Mexe com o imaginário das pessoas, porque a pessoa que tem um apartamento, ela acha que o MTST vai tomar um apartamento dela. Mas ela vai perder... Mais fácil ela perder pro banco do que pro MTST. Sim. Entendeu? Verdade. Então, assim, na verdade, tudo vai transpassar pelo imaginário das pessoas. E as brigas estão muito mais nesse raso do imaginário do que no conceito. Se a gente for pegar o liberalismo... Me explica aí como é que é ser liberal conservador. Ah, o Estado é mínimo. Mas o Estado não deixa você... Não legaliza a maconha. Não posso casar com o cara do mesmo sexo. A mulher não pode casar com o cara do mesmo sexo. A mulher que é o corpo dela, que tem o direito dela de escolher se ela vai... Porque, assim, o aborto existe. Eu sou a favor do aborto? Não. Ninguém é a favor disso. Mas eu não sou a favor de que uma mulher morra abortando numa clínica clandestina. Ou quem é o filho de um estoplador. O Estado não tem que se meter nisso, correto? Não é isso o liberalismo? Sim. Então, como é que você é liberal conservador? É porque tem uma parcela que se diz conservador, mas que está muito mais pautada na questão religiosa. Com certeza. E aí se usa disso para poder criar esse status de eu sou conservador. E aí o conservadorismo vai até a página 2, que aí tu entra no grupo de WhatsApp do cara, é uma putaria do caralho. O cara tem amante, paga aborto para amantes abortar, clandestino. Então, essa hipocrisia da discussão real sobre esses temas, ela atrapalha, ela bota uma neblina na cara do brasileiro. Então, aí você bota falta de consciência de classe. O cara não sabe quem ele é. Ele acha que ele é rico, mas ele não é rico. Ele é trabalhador. Nós somos trabalhadores, porra. Eu sei disso, porra. Trabalho sábado. A gente está muito mais perto dos pobres do que do milionário. É só dar uma merdinha. Dar uma pandemia dessa, você vê que a classe média vai empurrada toda para baixo e empurra todo mundo para baixo. Ainda mais se vivendo no Brasil, né? Porque até o cara que é bem de vida aqui no Brasil ainda é classe média, porque se você for pôr ele nos Estados Unidos, ele tem uma liberdade econômica muito maior, com a mesma nível status social. Aqui no Brasil você é rico, ok. Mas a rua que você anda é uma merda. Você não tem segurança. Não, você tem que usar... No caso do Brasil, que aí é aquela história que a gente volta de lá de novo, o Brasil é um país patrimonialista. É um país de donos, que tem donos. E para você negociar com esses caras, não é fácil. Então tem que ter um... A sociedade tem que descobrir quem ela é dentro dessa história, aí que eu falo da consciência de classe, para ela poder olhar para isso e se enxergar com o poder de voto, para saber quem projeto, não estou falando de pessoa, representa aquilo que e ela acredita que seja bom para ela. O Brasil desenvolveu indústria, investir em pesquisa, em universidade pública, na rapaziada de pesquisa para caralho para desenvolver uma tecnologia brasileira criativa para caralho, bicho. Sim. Se a gente investe nessa galera, investe em universidade pública, investe em pesquisa, dá dinheiro para os caras e começa a montar tipo o Vale do Silício aqui no Brasil, sacou? Se a gente legaliza a maconha no Brasil, estou falando de liberar a maconha, caralho não, estou falando assim, cria regra, cria imposto, porque a caralho já está. É. A caralho já está. É fácil comprar droga no Brasil. Qualquer um compra. Para mim é fácil. Não, para qualquer um. Só que aí você está alimentando, de certa forma, um setor que vai, de certa forma, retroalimentar a violência. Se você... Por isso que eu falo, quem é contra a legalização é a favor do tráfico. Se eu posso legalizar essa porra, ganhar dinheiro, porque não é só maconha recreativa, é maconha medicina. Eu invisto em maconha. Eu invisto numa ETF, que é na Bolsa de Valores, em maconha, fora do Brasil. Eu acho que é uma indústria que, meu irmão, vai dar dinheiro para caralho, já está dando dinheiro para caralho lá fora, e usa quem quer, ninguém é obrigado a usar, todo mundo sabe das consequências, faz uma campanha gigante, usa o imposto para poder cuidar das pessoas, para dar uma condição médica, fazer campanha, etc, etc. Dependência química não tem nada a ver, é uma coisa de doença, não é a polícia que tem que tratar. Tira a polícia desse conflito que só mata gente que não tem nada a ver com essa porra. E polícia. E o próprio policial, que se desgasta, se desgasta mentalmente, não ganha aparato do Estado, em termos psicológicos, dinheiro, suporte, conselho. E morre, com tiro na cabeça. E se joga dentro de uma guerra que só vai matar trabalhador e criança. Matou o traficante, o bandido, é bandido? É bandido, claro. O cara está lá, com fuzil é bandido. Agora, a quem interessa essa porra dessa troca de tiro entre o policial, que é um trabalhador e esse cara que foi excluído da sociedade está vendendo droga. E está matando um, matando o outro. Enquanto isso, os caras com helicóptero de cocaína, viajando por aí, avião com... Sendo senador. Porra. A quem interessa essa briga, cara? Aí eu pergunto para um cara que comprou o discurso pronto. Faz uma análise, caceta. Quantas pessoas morrem de maconha? Quantas pessoas morrem de bala perdida? Os caras pegam a ideologia inteira, botam aqui e foda-se. O cara não contesta porra nenhuma. O cara não pensa. Ele pega... É isso que tu falou. Ele pega a ideia pronta de alguém... Sim. E reproduz. E o soldado da ideologia. Agora, óbvio que isso é uma discussão que a gente está aqui no flow, batendo um papo de bar, trocando uma ideia. Essa pauta não é uma pauta que vai entrar para ser discutida, por exemplo, na próxima eleição. O Brasil está com uma pandemia. Tem uma porrada de coisas que a gente tem que resolver para chegar em uma pauta. Não, eu estou falando para a gente chegar em uma pauta de discussão social sem tabu para poder botar o papo nas claras e as pessoas não virem com um fantoche. Não virem com um espantalho. Mas eu acho que qualquer tópico que você colocar nesse setor pluralizado que está política vai virar um espantalho político para um dos lados. Eles vão pegar e vão deturpar toda a ideia que era boa e vão usar de jogo político. E aí me explica como é que o liberal fala contra isso. O liberal? É. Fala contra o quê? Contra a legalização. Não, o liberal que fala contra a legalização não é liberal, porra. Pois é, mas eles falam que eles são liberal conservador. É porque... Ah, foda-se. Entendeu? Então assim, se o cara você é liberal, irmão, é de ter o direito, cara. Tua posição política. Vamos conversar sobre liberalismo. Tranquilo. É democrático. Está dentro do campo da democracia. Tem que ter no Congresso Nacional gente que representa os liberalistas. Sim. O liberalismo, o neoliberalismo. Tem que ter gente que representa o progressismo. Tem que ter todo mundo que está no campo da democracia. Sim. Agora, não dá para ter autoritarismo, não dá para ter fundamentalismo, não dá para ter negacionismo. Isso está fora do campo democrático. Então uma pessoa que em 2022 fala que a pandemia foi inventada, que a vacina não funciona, que... vai tomar no cu, velho. A gente está andando para trás. A gente está indo para... A gente está... Eu achei que a gente já estava voando em carro no futuro, né? Quando a gente era moleque. Ficava, caralho, a gente vai estar viajando em carro do futuro. A gente está no nome da rosa. A gente está... Voltamos para o medieval. A gente está discutindo terra plana. Estamos mesmo. Estamos mesmo. Entendeu? É loucura. Pensei que é estar de volta para o futuro, estou no nome da rosa. Foda. Vai para o caralho. Não dá nem para discutir com essas pessoas. Eu não discuto mais com essas pessoas. Vai lá, pega a sua caverna, pega o TACAP, vai para o meio da rua e fica batendo no chão lá. Uga, uga. Mas, porra, se o Ciro tiver... Vamos dizer que o Ciro seja eleito e ele tem... E se ele tiver... Ah... Bom, beleza. Está lá escrito no projetal. Mas ele precisa ter peito para investir nessas porras aí que só vão dar voto daqui a 30 anos. O que me faz... Isso é uma das paradas que eu fico puto com a política brasileira. Que os projetos, geralmente, o que sai do papel de verdade é um bagulho que vai dar voto daqui a 4 anos para eu ser reeleito, está ligado? É. Na verdade, a gente precisa raciocinar que presidente, efetivamente, ele sozinho não consegue agir. Não é à toa que o Bolsonaro se vendeu como ia governar sem o Centrão e deu o cu para o Centrão. Deu o cu máximo para o Centrão. Entendeu? Está aí com arreganhado para o Centrão. Então, é caô. É como se vai bater de... Você não consegue governar o Brasil sem você administrar as forças que existem dentro do Congresso Nacional. Quem coloca as forças no Congresso Nacional? A população. Por quê? Porque a população, primeiro, não tem a consciência de classe. Mas, segundo, que tem muito voto de cajado, tem voto de cabresto, tem voto de fuzil, tem uma porrada de voto que, meu irmão, se você está numa situação e o caralho, vai ter um cara que vai te falar, o voto do cajado é forte para caralho. Sim. Entendeu? Então, assim, o Brasil não é um país fácil. A gente é um país que precisa de uma conciliação dentro do Congresso Nacional para votar coisas que vai ter um cara que é latifundiário e fala, ó, meu irmão, eu voto aqui na tua pauta, mas aqui tu vai ter que... Entendeu? Então, tem um jogo de forças. E aí, tem uma frase que o Ciro falou uma vez que eu acho que é muito interessante, que serve para qualquer um que estiver lá. Fala assim, ó, eu sou o presidente. Eu vou negociar com quem vocês colocarem no Congresso. Se vocês botarem bandido, eu vou negociar com bandido. Se vocês botarem gente que esteja disponível para poder fazer o Brasil andar para frente, eu vou negociar com essas pessoas. Certo? Então, assim, eu acho os nomes importantes, mas eu acho que os projetos são importantes. O projeto que o Lula representa também me atende, mas o Lula já esteve no poder. Se ele estiver contra o Bolsonaro, eu vou votar nele. Mas se eu puder ter a esperança de ter uma outra pessoa que não esteve ainda no poder e que também é competente, porque o Ciro é um cara competente, eu acho que não custa nada, entendeu? Eu sei que vai ter que fazer aliança com o centro, vai ter que fazer aliança com a... Porque assim é a política. Não existe isso. Para você ser eleito no Brasil, você vai ter que se aliar com setores que eventualmente vão ter divergências contigo. Agora, algumas divergências são mais fortes, economicamente falando, porque a gente está falando de economia. Aí vai a questão do neoliberalismo. Talvez essa seja a mais forte. Essa é a mais difícil de conciliar. Agora, eu repito. Primeiro, eu acho que é legal trazer o Ciro aqui porque eu não sou militante do Ciro. Eu só admiro o Ciro e o projeto dele. Então, acho que ele que tem que vender o projeto dele aqui. E eu quero um segundo turno em 2022 que sejam pessoas democráticas. Ponto, cara. Para a gente não ter que dar essa desculpa. Ah, votei no Bolsonaro porque o outro era o Lula. Porque isso é uma justificativa inaceitável. Mas eu confesso que se vier Bolsonaro e Lula no segundo turno, eu vou ficar muito decepcionado com o Brasil, cara. Eu vou me sentir, tipo, num reality show de merda, assim. Tipo, mano, não é possível. Olha o tamanho do país. E a gente, de novo, vai colocar essas duas pessoas que já provou que não dá. O Brasil é bem polarizado. Agora, assim, o que a gente não pode fazer, com todas as críticas que eu tenho ao Lula, o Lula sempre respeitou o jogo democrático. Então, assim, o Lula é uma pessoa que a gente sabe que respeita o jogo democrático. Mas não tem essas paradas do PT e o Lula ficar falando com o Hugo Chávez que o cara é foda. Não, a política internacional que os caras vão falar, etc., a maneira como vão conduzir a política internacional, o Maduro, para mim, é uma pessoa que é um autoritário. Eu também acho. Se eu for discutir geopolítica com você, a gente vai entender que lá na Venezuela tem o petróleo, tem uma porrada de coisa que interessa aos Estados Unidos. Então, tem toda uma porrada de outros interesses que vão gerar... Não vou justificar. Mas aí tem que aprofundar o debate. Não é, tipo, vai para a Venezuela e foda-se. E acho que nem é o caso. Que a gente está com um problema gigante no Brasil que a gente precisa resolver. E a Venezuela é... A Venezuela. Foda-se. Não é o Brasil. É. Eu não vou ficar discutindo o governo Maduro. Eu não concordo com o autoritário de lado nenhum, nem de esquerda nem de direita. Sim, sim. Mas eu compreendo determinados contextos geopolíticos que você tem que minimamente entender para poder falar. Senão você vai ficar repetindo o comunismo, vai ficar repetindo esse discurso raso. Então, eu acho que assim... O Lula é um cara que já esteve no poder e respeita o jogo democrático. Então, isso para mim já é uma vantagem de, por exemplo, estar Lula e Bolsonaro. Eu vou votar no Lula porque é a democracia. Porque se for Bolsonaro e o... Fala um nome aí que você... Qualquer nome. De direita, de esquerda, qualquer um. João Moedo. João Moedo. Eu vou votar no João Moedo. O Danilo Gentili que está aí no Trending Top. Não, aí o Danilo Gentili é... Aí a gente está brincando de novo com o Brasil. É. É. Bom, ele é um comediante. Aí que a criminalização da política vai pegar. Porque aí é todo mundo uma merda, é todo mundo corrupto, é todo mundo bandido. Aí eu vou botar um aventureiro. É, o cara que não tem nem experiência. A gente não tem mais tempo para aventureiro, cara. Mas eu e Bolsonaro e aventureiro. Você não coloca o aventureiro? Eu coloco, tá ligado? Não, é Bolsonaro e o meu cachorro cagando. Eu vou votar no meu cachorro cagando. Porque eu sei que pelo menos o meu cachorro eu consigo educar. Né? Você é a destra lá, ele segue regras. Minimamente, vamos dizer assim, né? Então assim, é uma discussão que eu prefiro não ter. Entendi. Vamos tentar, tipo... Bom, eu sinto que... Não temos que discutir, tipo, se eu vou votar no Bolsonaro no segundo turno. Eu prefiro que... Você não vai votar. Qualquer um. Qualquer um. Eu sinto que há esperança. Porque no segundo turno de 2018 a gente teve um terço votou... Quase isso. Mas assim, a grosso modo, um terço no Bolsonaro, um terço no Haddad e um terço nem votou. Um terço é tipo eu. Tá meio desacreditada a parada assim. Então talvez assim, a gente consiga esvaziar esse terço do Bolsonaro e pelo meio do debate público fazer com que esses outros, esse último terço que não votou em ninguém tenha uma consciência melhor, tá ligado? Sim. Que ele consiga enxergar uma coisa em alguém. Encontre uma outra alternativa. E aí é por isso que eu, no meu campo, como eu penso um bom Brasil, acho o Ciro uma boa alternativa. Por isso que eu acho que o projeto dele me cabe. Você acha que Ciro é o cara que vai trazer esse 30% que tá meio desiludido? Cara, o Ciro tem um jogo muito longo pela frente. Porque assim, o Ciro, ele não consegue acessar a esquerda, essa esquerda que já é uma esquerda que já tá aí com o Lula, que já sabe que é o Lula. Então assim, o Lula já, vamos dizer que o Lula, estando no pleito, ele já tá no segundo turno, certo? Você acha que sim, com certeza? Ele tá, com certeza. Pô, então vai dar Bolsonaro e Lula, porque eu acho que o Bolsonaro tá com certeza. Então, mas aí eu tô te falando, pro Ciro se tornar uma coisa viável, ele vai ter que fazer uma ginástica política, que é uma ginástica que o Lula fez em 2002, né? Pra poder chegar no governo, ele teve que fazer uma ginástica, não dava pra entrar o Lula sindicalista. Ele fez uma ginástica. Ele foi lá conversar com os empresários, trouxe... O sindicalista já tinha tentado várias vezes. Não vai. Então assim, como ele vai fazer essa ginástica, eu não sei. Ele vai ter que pegar uma parte do centro, vai ter que pegar uma parte da direita e vai ter que construir. Só que hoje tem o Dória querendo e tem o Amoedo, que não sabe se vai, se fica. O Huck eu não acho que seja uma opção, acho que ele já assinou o contrato com a Globo e vai. Mas o contrato com a Globo é só depois da eleição. E eu acho que o Moro... Não, mas o desgaste é muito grande, entende, cara? Eu entendo, mas eu acho que ele quer muito. E o Moro foi um cara que fez essa movimentação toda aí e que vai pegar a extrema direita também. O Moro toma voto do Bolsonaro. Ele pega o centro também, na minha opinião. Pega o centro dessa galera que ainda não aceita que o bagulho foi mal feito. Que o cara, tipo, fez uma parada errada. Entendeu? Mas quem tem um pouquinho de boa vontade pra tentar olhar... Não tô falando que o cara seja, ah, pró-Lula. Não, o cara fez uma merda no processo que poderia ter sido feito corretamente, se de fato tinha problema, que julgasse e condenasse. Então eu acho que o Moro também, não sei se ele vem. Eu acho que também não vem. Então as alternativas, vai ficar essa galera, o Dória vai ficar... O Dória tem a coisa de estar vacinando São Paulo, de ter... Que não tá virando, né, em termos de percentual. O Ciro também tá ali, porque o Ciro, ele dialoga com a esquerda e a esquerda tá com o Lula. Então, esse centro aí, que é a terceira via, que pode, digamos assim, tirar o Bolsonaro do segundo turno, vai depender de muitos fatores até novembro, até outubro de 2022. Vai depender de como a pandemia vai ser administrada, porque depois que a pandemia for administrada, tem um crescimento que pode vir a acontecer economicamente, né, porque já chegou no fundo do poço, aí depois começa a melhorar, as pessoas voltam pra rua, voltam... E aí isso pode reverberar a favor do Bolsonaro. Então a análise é muito complexa. Não dá pra você chegar e falar assim, não, vai ser fulano de tal... A minha missão, como pessoa pública, é tentar construir uma conversa com você que tá insatisfeito e falar, pô, cara, vamos tentar tirar o Bolsonaro do segundo turno? Vamos encontrar uma outra via? Não, com certeza. Entendeu?